Oi gente! Eu não ia gravar vlog pra vocês não, deixa eu ver se não tem frango no meu dente. Mas eu acabei... eu tava com a câmera e falei assim, ah, eu não resisto. Hoje o vlog vai começar diferente, vai começar quase no final do dia. Na verdade, normalmente eu começo o vlog quando eu tô indo trabalhar e agora eu tô voltando ao trabalho. Já passei na feira, comprei pra ver o que tinha lá de bom, pra falar a verdade. Essa feira perto da minha casa, desse lado, tem dois lados assim que tem feira. Ela não é muito boa, sabe? Mas tinha um quiabo tão bonito, eu comprei dois pacotes. Gente, eu adoro quiabo, eu tô morrendo de vontade de comer. Eu vou esperar o Leandro chegar de viagem, só pra situar vocês, o Leandro viajou hoje, dia segunda. E ele volta na quarta. Então na quinta-feira, quinta ou sexta-feira eu faço pra ele na hora do almoço também, pra ele comer também. E é isso. Agora eu vou no mercado perto da minha casa. Vem um aqui no caminho, sabe? Eu tô querendo comprar abacaxi, pra fazer o truco do abacaxi, porque eu já ovulei. É porque eu gosto também, eu gosto de ter alguma fruta diferente em casa. Tô precisando comprar fruta, então eu acho que eu vou comprar banana, abacaxi. O que que eu levei? Eu levei goiaba, da outra vez tem outras bananas, outras frutas lá. Mas eu não comprei banana, que eu gosto sempre de ter. Banana é uma fruta limpa, eu acho. Tipo assim, você não precisa lavar ela, sabe? Você descasca e come. Então tipo, acaba sendo mais rápido às vezes. E o abacaxi, e nesse mercado, pra quem é daqui de Maringá, é o Mufato da Serra Azul. Ele tem uma panificadora maravilhosa. E assim, gente, eu já enjoei de tudo quanto é tipo de pão. Eu não tô conseguindo mais comer pão integral, ainda sobre a minha dieta. Não é dieta, gente. Na verdade eu quero explicar sobre isso. Eu decidi, o Leandro, acrescentar coisas boas à nossa comida, e não necessariamente tirar coisas ruins. Mas a gente acabou tirando bastante, sabe? Tipo assim, a gente não vai se... Como é que é que fala? Proibir, se restringir de comer tudo. A gente só vai adicionar bastante coisas saudáveis por causa das vitaminas mesmo. Enfim. Eu comi uma tapioca agora ali na feira, só que era de frango, até aí tudo bem. Só que era com catupiry, porque eu fiquei pensando. Frango catupiry, frango com cheddar, frango com queijo. Todos são gordos. Porque tipo, meu, frango puro, mesmo que ele estivesse, é muito seco. Então, muito obrigada. Gente, tá lindo o quiabo. Acho que eu vou tirar um pra mostrar pra vocês. Olha eu mostrando o quiabo. Ele tá lisinho. Vocês sabem comprar quiabo? Ele tem que tá bem lisinho. Ele não pode tá muito... Se sentindo muitas... As sementes dele dentro, sabe? Ele tá grandão, macio, uma cor bonita. Delícia, gente. Olha o tantão. É que não dá nada isso aqui, né? Na verdade, um coisinho não dá nada. Dois já vai dar uma quantidade legal até. Mas é isso, gente. Acho que eu já mostrei pra vocês como que eu faço quiabo. Acho que é isso. Eu vou levar vocês lá na quadril. Ah, tá. Voltando sobre o pão, né? Eu tava falando sobre o pão. Eu cansei de pão integral e pão francês também, todo dia e tal. Aí o que que eu faço? Eu vou lá e compro alguns pães diferentes. Tipo, semi-italiano, eu comprei lá. Eu mostro pra vocês, se tiver lá, pra vocês entenderem qual que é. Eu também nunca tinha visto com esse nome. Mas ele é igual o pão italiano mesmo, o sabor. Só o formato que não é igual. E menorzinho, sabe? Gente, que calor, pelo amor de Deus. Tá 32 graus. E são 6,32. E pão australiano, eu gosto bastante também, que é aquele pretinho. Então sempre tem uns pãezinhos diferentes. Aí eu vou lá comprar. Vai lá pra vocês, tá? Gente, acabei não mostrando lá no mercado pra vocês certinho, mas... Esse aqui eu mostrei pra vocês, é aquele que eu mostrei pra vocês, que é o semi-italiano. Eu comprei uma brujo de fubá. É porque eu tô sozinha essa semana, né? Então tudo de pouquinho. Um iogurte grego que eu tô com vontade. Um coco. Eu não sou muito de coco, gente. Mas eu olhei pra isso aqui e salivei. Acho que eu lembrei da minha infância. Meu pai sempre comprava isso. Ele adorava. Na verdade, ele comprava o coco inteiro. Aí tirava a água, me dava a água do coco. E a gente tava comendo esse coco aqui. Esse aqui, gente, é o pão... Esse é o pão de cevada maltado. Tá vendo que ele é mais escurinho? Ele é bem macio, bem gostosinho. É legal, gente, que é um pouco diferente. Esse aqui é um pão de milho. Acho que muita gente conhece. E olha os preços. Ó, baratinho. Esse aqui ficou R$2,30. É assim, se for ver por pão, comprar com pão francês, lógico que é mais caro. Mas, entendeu, né? Degustação. R$1,80 esse, abrou R$0,81 e esse R$2,68. Limão, porque aqui em casa ainda não tava... A gente usa muito limão, mas não tava acabando. Só que ele tava super macio, assim. E tá muito difícil de achar limão legal. O quiabo que eu tinha mostrado pra vocês. E um abacaxi. Que também não tá com uma cara muito boa, mas era o melhor que tinha lá. Gente, hoje eu tô só o pó da gaita. Eu sei que eu vivo reclamando que eu tô cansada, mas hoje tá de parabéns. Isso mesmo, que vocês estão vendo por aqui. Eu estou de camisola já. Bom, primeiro que em casa praticamente eu só fico de pijama. Só quando eu vou me filmar de corpo inteiro, quando eu tô fazendo vlog, que eu coloco roupa. Porque senão eu fico só de pijama mesmo. Então nem aí. Mas, ó, já são quase 8 horas. E... O que que eu vou fazer? Eu vou recolher a roupa agora. Vou colocar outra pra bater. E vou... Mandar uns e-mails do condomínio. E vou... Como é que fala? Ô, meu Deus. Vou editar um vídeo do Leandro. Gente, tá muito 10. Eu já devo ter até falado em outro vlog que eu ia editar o vídeo dele e não consegui. Eu preciso colocar esse vídeo dele, senão ele vai ter um troço. Eu tô super ansioso pro vídeo ir pro ar pra ver se todo mundo vai gostar, se vocês vão gostar. Mas eu tenho certeza que sim. Aí depois eu vou colocar o Bates Motel, que eu tô assistindo. Acho que eu falei pra vocês que eu tô assistindo essa série, né? Comecei a assistir sozinha, porque o Leandro nunca se interessou por essa série. E eu sempre assisti ela picada, às vezes, no Universo. E... E daí acho que foi... Leandro viajou segunda, né? Quando teve feriado. Acho que desde segunda noite eu tava assistindo sozinha aqui, dos dias que ele ficou fora. Então, é uma série que eu tô assistindo sozinha. Então eu aproveito quando ele não tá. Mas é isso. Edições. Tá tendo. Gente, eu tô indignada. Por quê? Eu preciso... Vocês estão me vendo aí com a claridade do computador? Espero que sim. Porque é o seguinte. O Leandro fez o teste. E ele tirou uma foto péssima, que não aparece positivo, certo? Entendeu? Ele não manja dos paranauê. De tirar foto... De teste. Entendeu? Aí, a linha... Eu tô vendo a linha porque eu vi pessoalmente a linha. Mas ela não fica clara no jeito, no ângulo que ele tirou a foto. Aí eu tô tentando ver aqui na... Como que eu faço pra colocar aquele efeito negativo, sabe? Que daí aparece certinho a... A listra, mas... Tá difícil. E o pior de tudo... O esperto jogou fora o teste. Então não tem nem como eu tentar tirar uma foto melhor. Também hoje já deve... Se fosse até hoje, já deveria ter sumido até, sei lá. Sei lá. Não tem aquele filme quarto de guerra? Cozinha de guerra. Deixei tudo jogado do chão pra eu ir colocando o chão pra lavar e lembrando. Só que não vai dar pra colocar, lavar tudo hoje. Mesmo porque eu acabei de editar o feed do Leandro agora. Acho que eu fiquei uma hora e meia editando, porque... Tadinho. Ele não tá acostumado... Gente, esqueci de comprar banana agora que eu lembrei. Ele não tá acostumado e... Daí ele errava as coisas, às vezes eu esqueci de falar alguma coisa. Aí lá no final do vídeo ele falava pra, tipo, eu editar e colocar naquela parte, sabe? Aí, tipo, nossa, eu fazia de um jeito e daqui a pouco eu tinha que voltar pra mudar. Nossa, o maior trampo. Tadinho. Então eu vou estender a roupa que tá aqui na máquina agora. E vou arrumar alguma coisinha pra eu lanchar agora. Eu queria descascar esse avocatinho, mas tá tarde. Vou deixar pra descascar amanhã. E daí eu vou... Vou só fazer a gelatina também, que eu tenho que fazer mais. E o que mais? Ai, daí eu quero assistir um Bates Motel, pelo menos antes de dormir. Espero que dê certo. Pão de milho com manteiga. Broa. Suco de maracujá. E Bates Motel. E eu, boa noite. Até amanhã.